Jesus pode escrever a sua história de novo Mas olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte Minha festa tava tão vazia de sorriso Quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse pai não quero mais ser prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me laveu com o teu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é seu melhor amigo Viver com meu Jesus É lindo Junte suas forças E clame a Deus Que ele escuta o seu fraco coração E eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse pai não quero mais ser prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com teu sangue Perdoou E a minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Vê com meu Jesus É lindo Junte suas forças E clame a Deus Que ele escuta o grito Do seu fraco coração E eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus 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 Junte suas forças E eu não tinha nada forças, e clame a Deus, que ele escuta o grito do seu fraco coração, e eu não tinha nada, e agora eu tenho vida, uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, obrigado pela oportunidade.